Oi pessoal, queria fazer um convite para você. Nesses quatro anos, o nosso mandato fez sempre plenárias, encontros, reuniões com os nossos parceiros e parceiras de caminhada, de lutas. E a gente vai fazer agora, dia 22 de dezembro, 8h30, na nossa casa, lá na sede do pessoal, a nossa última plenária de avaliação, avaliação desses quatro anos de lutas e pensar já o nosso próximo mandato que começa em 2019. Por isso eu queria chamar você, dia 22 de dezembro, às 8h30, sábado agora, na sede do pessoal, Avenida do Imperador, 1397. O tempo é de resistência e a gente precisa caminhar cada vez mais junto, pensar junto e, sobretudo, conquistar junto os nossos direitos, a defesa da justiça e da democracia para o povo.